Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano Esquece que na Bahia, que pobreza, há o charuto baiano Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa Seu carro é americano, seu queijo é holandês Seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português Dentro do seu palacete só se fala inglês Não topa o nosso samba, não gosta de pandeiro Veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro Seu carro é americano, seu queijo é holandês Seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português Dentro do seu palacete só se fala inglês Dentro do seu palacete só se fala inglês Não topa o nosso samba, não gosta de pandeiro Veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro Foi falar mal do que é nosso, diz que é brasileiro